Salve, salve, amigos do mundo cripto! Sejam muito bem recebidos aqui na nossa análise on-chain semanal que na semana passada apontava para um pump no começo de novembro. Vocês lembram aí? Quem assistiu o vídeo já vai deixando o like aí, hein galera? E eu estou voltando hoje aí no dia de finados, para quê? Para dizer que o Bitcoin morreu? Não, eu venho para dizer que vai ter pump, galera! E vou fazer também a análise da moeda queridinha do professor, que é a Polkadot. Se liga aí! Mas professor, por que está dando tão certo essas análises on-chain aí? Rapaz, é uma coisa incrível! É mágica? Não, não tem nada de mágica, galera. Na verdade, na verdade, o mundo cripto proporciona uma forma de análise que não existe no mercado financeiro, que é a análise on-chain. E qual que é a diferença? A principal diferença que existe é que o Bitcoin é uma rede transparente. Veja só no mercado. Como eu já falei para vocês, no mercado financeiro, o Dow ia lá e procurava o lucro da Ford, qual foi o faturamento do trimestre, etc., para poder investir nas ações da Ford. Só que o que acontece é que muita empresa acaba maquiando os dados. Veja aí o caso da Evergrande agora e outros casos de bancos que já fizeram isso. No mundo cripto não dá para fazer isso. Não, no mundo cripto não, né, pessoal? No Bitcoin, né? Vamos comparar todas as redes, porque tem muitas redes obscuras por aí. Mas o Bitcoin, ele é transparente. Eu consigo pegar os dados inteiros de tudo que está acontecendo na rede e desnudar tudo, despir tudo e trazer aqui para vocês, tá bom? Esse que é o segredo. Quem quiser aprender a fazer análise on-chain, galera, tem muito youtuber aí fazendo análise on-chain que eu falo, meu Deus, como assim? Então, ó, indico aí três artigos do Iassim, tá bom? Os artigos deles são muito bons e aqui ele faz uma maneira bastante simples de você despir a rede de interesse. Então, a primeira parte é a que eu sempre faço aqui com vocês, que é a camada 1, que é a saúde da rede. A saúde da rede é importante para quê? Para os holders, né? Para os observadores. Então, você vai ver lá endereços ativos, né? O número de transações na rede, vai ver se o pessoal está usando a rede ou não, tá bom? Depois, na segunda camada da análise, o que tem que ser feito? Eu tenho dito aqui para vocês o fluxo de bitcoins, né? Mas ele está dizendo aí o comportamento de compradores e vendedores. É mais ou menos a mesma coisa. Ver o que as baleias estão fazendo, o que os holders estão fazendo, o que os mãos de alface estão fazendo e aí você consegue observar isso por alguns parâmetros que eu tenho apresentado aqui para vocês também, como Roda Waves, Find Days Destroyed, etc. Tá bom? E a última camada, aí seria para os traders mesmo. A gente costuma ver muito o André fazendo isso no canal. Então, eu normalmente eu só dou uma pequena passeada na camada 3, porque é o pessoal que está mais ativo na rede, quer saber o que está acontecendo. Então, você usa indicadores que podem, inclusive, ajudar você a ir a curto e a médio prazo tomar decisões, como o MVRV. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Vamos para a nossa análise. Primeiro, vamos falar do Bitcoin. Como que está aí o número de endereços ativos? O número de endereços ativos só tem aumentado. Veja que ontem bateu mais de um milhão de carteiras ativas, tá certo, pessoal? Então, nós observamos essa semana um aumento aí. Eu peguei os últimos quatro dias só, porque eu queria pegar o efeito filtro de novembro. Como eu falei para vocês no vídeo passado, eu esperava um pump para o começo de novembro. E a gente observa o que? Fazendo um filtro de quatro dias e o número de carteiras novas aumentou 7%. O número de carteiras ativas aumentou 6%. O volume aumentou 21%, tá bom, pessoal? Então, tudo está indicando que novembro vai continuar sim o pump do Bitcoin, tá bom, galera? O número de transações também, como eu falei para vocês, está subindo aí, aumentou 6%, tá bom? Então, nós estamos aí num caminho de alta, tá certo? Para monitorar a segunda camada, tem diversas formas de fazer os relatórios, como eu costumo mostrar para vocês aqui, né? O relatório da Glassnode, eu adoro falar do relatório da Glassnode. Então, tem um pessoal também igual, esse daqui é um indicador bastante simples, que é o supply de 180 dias ativo, ou seja, o pessoal que está rodando a mais de 180 dias ou menos de 180 dias. Percebam que eles sempre fazem um movimento bastante interessante, ó, pegando sempre o momento mais ativo, quando é para estar mesmo, que é o pico do Bitcoin, e depois cai. Eles vão ativo caindo em atividade, quando eles não querem vender, tá certo? Veja que eles aumentaram aqui também, abril e maio, que foi o último pump do Bitcoin, né? E olha como tá agora, tá? Desabou, né, galera? Galera não está vendendo bitcoins, então estão rodando há mais de seis meses e isso é outro indicador de que o Bitcoin tende a subir, tá bom? E no relatório da Glassnode, o que que eles estão apontando? Olha lá, galera, eles estão dizendo upside, ou seja, é muito mais provável que continue a subir, galera, tá bom? Então fiquem de olho aí que as expectativas para novembro continuam altas. O relatório já fala muito sobre o mercado de futuros e como diminuir o interesse, então isso é bom, deu uma limpada, né, no book, mas agora o que eu queria mostrar para vocês é que o comportamento, né, dos holders, então veja que o pessoal entrou a vender um pouco, então a média das moedas aí, ó, que estava em dois por cento, que eu falei para vocês, lembra? Do silêncio da rede, tá diminuindo o silêncio, já estamos chegando a seis por cento aí e óbvio que esse aumento é uma coisa natural, é esperado porque veja, por exemplo, que em novembro do ano passado nós estávamos aí nessa região de seis por cento, então obviamente é esperado que aumente um pouco, tá bom, galera? A Bitcoin Magazine também, que é a revista mais importante sobre Bitcoin no mundo, ela também faz análise on-chain, ó, quem faz é o Dilution Proof, ele é especialista nisso, ele traz várias informações interessantes aqui, assim como no relatório da Glassnode, ele também está extremamente bullish, e o que tem de mais interessante neste relatório da Bitcoin Magazine é a mudança dos mineradores, veja que os mineradores, né, eles têm tradicionalmente que vender Bitcoins para pagar a infraestrutura deles, que eles pagam todas as contas deles com moeda Fiat, certo, pessoal? Então vejam que eles não estavam acumulando Bitcoins, né, essa essa linha aqui ó, da linha azul, tá vendo? Não estavam acumulando Bitcoins, estavam deixando, deixando, vendendo, 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 só que agora eles mudaram a direção e passaram a acumular Bitcoins e isso também é extremamente bullish. E agora eu vou falar da queridinha do professor, que é a Polkadot, quem tá lá no grupo do Telegram, já sabe, sempre quando a Polkadot dá uma subidinha, todo mundo já me etiqueta lá, ah lá, professor, a Polkadot tá subindo, eu gosto porque realmente é a moeda que eu mais gosto da atualidade, né, dessas altcoins, porque eu até fiz um artigo pra ela aqui ó, a Polkadot, a próxima inovação disruptiva e na minha opinião é a terceira, é a terceira tecnologia disruptiva, tá certo, pessoal? Inclusive eu coloquei aqui no artigo meu, né, na minha opinião ela é a terceira tecnologia, né, a terceira tecnologia disruptiva, a primeira foi introduzida por Satoshi Nakamoto, né, a gente tem um sistema de dinheiro eletrônico, P2P, a segunda invenção foram os contratos inteligentes do Vitalik e agora Gavin Wood inventou então aí as multichains, a forma da interoperabilidade entre as criptomoedas entre todas as redes do mercado, tá, até fiz uma brincadeira, parafraseando New Armstrong, a verdadeira interoperabilidade é um pequeno passo para Gavin, mas é um grande passo aí pra nossa comunidade cripto, tá certo, pessoal? E o que que eu tenho observado? Que a rede deles, ó, aqui é o número de endereços ativos, então percebam que ela vem subindo, ela nem chegou a cair muito em maio e ela continua subindo e agora ela tá mostrando um grande pump acontecendo e vejo também aí a mesma coisa quando a gente vê o número de transações, excetuando maio, que maio nós tivemos um grande pico, né, mas quando você tira a parte de maio você observa também um crescimento na rede, então isso eu acredito que a Polkadot vai brilhar muito no seu futuro próximo aí, tá certo, pessoal? O que que vai acontecer agora é a Polkadot Hackathon, que vai ser dia 5 de novembro, tá vendo? Então eles estão investindo muito nisso e ensinar o pessoal a edificar, a crescer, a construir redes a programar e isso é extremamente interessante, vão distribuir prêmios, etc. Fiquem atentos aí, tudo isso até dia 5 de junho, você pode se registrar, você pode acompanhar, saber quais são as novas criptos que vão sair na rede Polkadot, tudo isso pode ser muito interessante, tá? Bom, pessoal, em novembro nem tudo são flores, tá certo? Nós temos aí dois FUDs pra encarar em novembro, óbvio que ainda vai ser na segunda quinzena, mas eu já vou preparando o coração de vocês aí, tá bom, pessoal? O primeiro são os fundos de ETF em spot, que são os que a gente acreditava que teriam mais pump, porque o fundo ia ter que comprar bitcoins e holdar, né, então seria um holding aí forçado pelos participantes do fundo, tá bom? E aí o que que acontece? O CIO aí da Valkyrie tá dizendo que tá muito difícil, que provavelmente a aprovação vai ser só pra 2022, pra meio de 2022, né, e eles teriam que dar uma resposta aí, ó, até 14 de novembro, então imagine que isso, se vier uma resposta negativa, pode ser um FUD grande aí pro Bitcoin, Bitcoin, e também tem o FUD da Mt. Gox, que é a primeira corretora, que foi um grande hack que ocorreu lá em 2014, ela era a maior corretora do mundo, então não deixem os bitcoins de vocês nas corretoras, transfiram pra vossas carteiras seguras, tá bom? Cuidem do dinheiro de vocês, aqui a notícia é parcialmente boa, né, tá na Livecoins, eles estão mostrando o quê? Que eles vão recuperar ao redor de 9 bilhões de dólares, só que isso é 23% do valor investido em Bitcoin, tá certo, pessoal? Porque era em torno de 850 mil bitcoins que foram hackeados, eles vão conseguir recuperar, somando todas as criptomoedas, ao redor de 200 mil bitcoins. A coisa engraçada qual que é? Ao perder o dinheiro, você deve estar falando, nossa, eles perderam 20, vão recuperar só 23% em Bitcoin, porque se você transfere pra dólar, foi roubado 450 milhões de dólares, tá bom? E eles vão receber 9 bilhões de dólares. Então percebam que ainda mesmo sendo roubados, sendo prejudicados, o Bitcoin, pra eles, vai ser um grande negócio. E a conclusão da análise dessa semana é que, ó, é que pode pegar aí a sua passagem para o avião, ou quem sabe o foguete Bitcoin, em novembro, tá bom, galera? Fiquem atentos, a Polkadot também imagino que vai subir, mas, como ela deu um grande pump aí, é bom fazer as análises, tanto de uma moeda como da outra, antes de fazer o seu investimento. Como eu digo pra vocês, a análise on-chain é uma base aí pra fazer, melhorar os seus trades, tá bom, galera? É isso daí, se vocês gostaram, por favor, deixem aí o joinha de vocês, e comentem aí o que estão achando, se tá sendo, dessas análises on-chain. Valeu, galera! Porta essa parte, que agora eu vou falar da minha Polkadotzinha, da Polkadotz!